Uma pessoa que faz consulta comigo, acabou de mandar uma mensagem aqui, perguntando o que a gente faz nesse mar de situações tão confusas, né? E eu sempre reforço isso, se conhecer. Se você não se conhece, seguramente você sofre e você faz sofrer. Apenas eu penso que esse conhecimento todo, estudo, principalmente no campo da magia, ele traz um autoconhecimento muito grande para o indivíduo, e por se conhecer, ele para, ou pelo menos diminui bastante, de criar situações conflitantes para ele mesmo. Algumas pessoas tendem a acreditar que a natureza da desgraça e da vida é por conta do ser humano. Ou seja, somos nós que não acertamos, que não compreendemos, que estamos errando. De fato, temos muito o que aprender. De fato, a humanidade comete um grande número de desatinos diariamente, mas será que é apenas por causa disso? Então, o fato de nós desconhecermos, não convivermos, estarmos separados de outras consciências, não significa dizer que essa realidade aqui, ela esteja da maneira que está, em função da nossa obra e mérito. que está bem míerto, mas vai discutindo, uma única coisa que a gente só está tratando, mas além disso diesel mesmo, Então, bair acabado aqui é visível, Obrigado.